Música Comandante Peniteiro Município dele, Superintendente Sefina Tercio Frases Soares Martinsa Teten e a loram sexta-feira Semana Cotug, Saranesira Hala Via Sacra e a Gruta Ave Maria Golgota e a Zovem Balong Hala Confronto, Polícia Esquadra Dom Aleixo Captura Quedas Autorna em Lima A minoridade, a minoridade, a minoridade não tem um crime conforme a consulta do Ministro do Público, a minoridade não tem um crime conta 16 anos, não tem um processo, não tem um procedimento não tem um motivo, não tem um problema muito não tem um problema aqui, mas é a palavra que a causa não tem um crime de remunerar o alcohólico não tem um serviço de controle, não tem um Ministério relevante, tem que tomar medidas mas a equipe de remunerar o alcohólico tem um crime de remunerar o alcohólico Confronto e regruta Ave Maria Golgota Campo Mbaru Resulta o jovem Ida Retancanek e a parte Ulum Nebeloriquedam para o tratamento e o centro Saúde Comoro No suspeito na Inlimané detém e a Sela Esquadra Dom Aleixo No remata-o na processo de identificação João Carlos Marito Acosta, GEMEN